Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche E as invejosa xingando Barateira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lance Enquanto chega não para, ela é a dação Fica descontrolada, solta o tambor De vestido coragem, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na boca do pico, arruma a buchiche E as invejosa xingando Babadeira de ofício Não gosta de compromisso Desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Dia dela